Eu agradeço a Deus, a família que Ele me deu Eu agradeço a Deus, a família que Ele me deu Pra Deus a família é bendita Família unida, formada por Deus Família é suporte pra vida Nela se cumpre o projeto de Deus E eu agradeço a Deus, a família que Ele me deu E eu agradeço a Deus, a família que Ele me deu Sua família existe pra vencer Não desista, não a deixe acabar Como árvore plantada junto a ribeiros de águas Ela é forte, nada poderá destruí-la É herança, promessa de Deus Guardada, preservada, vai sempre resistir Nos dias bons ou nos maus dias Está guardada, preservada, vai sempre resistir E eu agradeço a Deus, a família que Ele me deu Eu agradeço a Deus, a família que Ele me deu